Oi pessoal, eu sou a Mari e esse é o canal Marcia Raquel Desenho. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo e explicar passo a passo como desenhar a Vandinha. Bom, como vocês devem já estar percebendo, eu estou muito animada com essa nova série. Mas confesso que ainda vi só, apenas o primeiro episódio, vou ver o restante. A opinião está bem dividida, né? Tem gente que gostou bastante e outras pessoas disseram que ficou muito adolescente. A foto que eu estou usando como referência é essa, mas eu não pretendo deixar como realismo, né? Eu quero colocar um pouco aí do meu traço no desenho. Bom, se você gosta de vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no meu canal, comentar nos vídeos que você gostar. Eu tenho certeza que tem um monte de vídeo aqui já que você vai gostar. Eu tenho uma playlist também ensinando a desenhar do zero. Então, se você estiver um pouco perdido nesse passo a passo, eu sugiro que vocês assistam primeiro essas aulas que estão super completas, numa playlist aqui separadinha. Eu peço desculpa se tiver algum ruído no fundo do vídeo. Eu tive que vir gravar o áudio aqui na praça, porque o meu vizinho decidiu fazer todas as reformas possíveis do mundo na casa dele justo hoje. E a minha voz tem saído um pouquinho chiada, porque eu estou de aparelho, tenho tempo já. E até agora não me acostumei a falar certinho com ele na boca. Enfim, gente, pra quem já assistiu a minha playlist de curso de desenho gratuito aqui, né, vocês já devem entender que isso que eu fiz ali no começo é uma régua visual. É um estudo de imagem mesmo. Eu fui olhando a referência e marcando na folha as formas básicas. Eu não usei aquela fórmula padrão, né, de fazer o rosto dessa vez, mas se vocês quiserem, vocês podem usar. Eu vou deixar os links de como fazer essa régua visual e esse molde pro rosto aqui na descrição, pra vocês entenderem como fazer. Gente, o vídeo parou de gravar bem na hora que eu fui fazer os olhos. Fiquei tão estressada que eu fui comer um pouquinho. Se vocês assistirem os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão entender como montar esse rosto, gente, olhando, né, a foto de referência. Depois eu fui tirando o excesso com essa borracha limpa-tipo, pra eu poder marcar o traço de finalização do desenho com o lápis 4B. Tudo isso vocês vão entender como fazer nos vídeos do curso gratuito de desenho. Então, eu uso o mesmo processo que eu ensinei no curso pra fazer aqui, né, o retrato da Vandinha. Gente, o que vocês acharam da série? Coloca aí nos comentários o que vocês mais gostaram da série, se vocês já gostavam, né, da Família Adams. Fez parte da minha infância, né, toda criança, assim, que nasceu na década de 90. Acho que passou pro processo de ser apaixonado pela Família Adams. Eu gostava muito da Mortícia e principalmente da Vandinha, acho que a Vandinha era a minha personagem favorita mesmo. A série eu ainda vi só o primeiro episódio, né, como eu falei, mas eu tô ansiosa pra ver o restante, mesmo tendo, assim, escutado que a série tá um pouco adolescente. Eu já imaginava, né, não que isso seja um problema, né, é pra um público mais adolescente mesmo, mas a gente que é mais velho, né, e vai assistir já com essa bagagem da Família Adams, daquela série antiga também, né, acho que da década de 50. Eu vou deixar a imagem aqui no vídeo. A gente já tem uma expectativa, assim, mais idealizada, né, quanto à produção da série. Bom, eu fui aí marcando, né, o olhar dela. Como eu falei pra vocês, já no curso a gente tem que ficar bem atento às características particulares de cada rosto. O olho da Diana Ortega, né, é assim que pronuncia, gente? Eu não sei. Eu achei belíssimo o olho dessa mulher, meu Deus do céu. E ele tem uma tendência, né, a ser um pouquinho caído no canto externo. E eu gostei muito disso e demarquei bastante essa característica pro desenho ficar com a carinha dela. Né, não de forma caricata, que eu não faço caricaturas, mas eu acentuo até mesmo os olhares das pessoas que eu tô desenhando pra trazer aquela essência do rosto da pessoa. Bom, eu tô marcando aí com o 4B, mas depois eu vou passar um marcador preto, que eu queria deixar esse desenho bem preto mesmo, né, os detalhes escuros dele. A boca, gente, é a mesma coisa. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui, eu tenho sim, do início do canal, ensinando, dando dicas de como desenhar a boca. É um dos elementos mais, assim, delicados, complicados, né, de desenhar do rosto. Mas nada que um bom estudo, treino, não ajude. A boca dela tem, né, o arco do cupido bem marcadinho, então acentuei isso também. É uma boca, não é larga, né, mas ela é um pouco carnuda. Então, eu fui marcando, você vai reparando mesmo nesses detalhes pra você desenhar. Isso é uma dica, gente, valiosa pra quem quer começar a desenhar, a fazer retratos. Vá pensando, mentalizando essas características. Não só olha sem estudar o rosto que você tá desenhando. Pense em cada característica, de cada elemento do rosto. O nariz é largo, ele é largo embaixo, ele tem o dorso largo também. Ele é arrebitado, a boca, né, ela é pequena, o lábio superior é menor do que o inferior. E assim vai, você vai elencando, né, essas características. Qualquer coisa, você vai até estudando a característica de cada elemento do rosto numa folha, pra depois aplicar num todo. Então, aqui, eu comecei a passar a caneta marcadora. E assim, com bastante cuidado, como essa folha que eu tô usando é bem fina, foi de um sketchbook que eu comprei na Daiso. E ele tem a folhinha muito fina, muito fina mesmo. Eu fui limpando, tirando um pouco o excesso do marcador, numa folha mais grossa, pra eu pegar ele um pouco seco, e dando esse efeito aí, olha, de... com o final mais... menos acentuado, né, ó. O final do meu traço, ele vai ficando mais claro, né, vai formando esse degradê. Isso você consegue fazer também com a pressão da sua mão, né, mas o marcador, ele é mais difícil pra fazer esse tipo de efeito, né, ele é pra pinturas mais chapadas mesmo. Então, aí, eu fui marcando a trança dela. E depois, eu acho que de novo parou de gravar. Eu peço até desculpa, gente, porque algumas partes do processo eu não consegui gravar, porque o meu celular tá com a memória muito cheia, eu vou limpar ele pra o próximo vídeo que eu gravar sair inteiro, né, sem esses cortes. Bom, mas o cabelo foi a mesma coisa, tá? Eu fui puxando o escuro e deixei só um brilho no centro da franja. E isso eu faço... eu ensino também em um vídeo aqui de como desenhar cabelo no meu canal. Mas é bem simples, tá? A gente vai puxando de baixo pra cima e depois de cima pra baixo, no sentido da mecha de cabelo que você quer criar o brilho, né, no caso aí foi a franja. Fui passando o preto nos locais, né, da roupa dela e da gravata e tudo mais, onde era preto. Peguei uma caneta. Os pássaros aqui. Tô gravando à tarde. Aqui no meu bairro, nesse momento, é a sinfonia dos pássaros. Mas, enfim, eu peguei uma caneta mais fina, né, de ponta fina. Pode até ser a caneta que vocês usam na escola mesmo, ou a caneta comum, né, a bique. E aí eu fui marcando os cílios com uma mão bem leve, tá? Pouca pressão nesse momento, porque você tá lidando ali com detalhes finos, né, do rosto. Então, a pálpebra, a linha, né, lacrimal, os cílios, tudo isso, né, os fios da sobrancelha. Não dá pra pegar uma caneta, uma marcadora, né, e fazer. Você tem que pegar uma caneta mais fina. Essa é outra dica pra quem faz desenhos em caneta, né, de preto e branco. Tenha medidas diferentes, né, de ponta, né, pontas mais finas, grossas. Pra você conseguir otimizar, né, o seu desenho, sua arte, fazendo os detalhes separadamente, né. Primeiro as bases, as partes mais chapadas e depois você vai detalhando com canetas mais finas. Então, é isso, gente. Um vídeo aí com uma conversinha à toa, algumas dicas. E no link, vídeos de tutoriais pra vocês poderem aplicar e fazer não só o retrato da Vandinha, mas de qualquer outro personagem ou pessoa que você ama. Bom, gente, é isso, então. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu perfil e vou colocar esse desenho disponível pra vocês em um dos destaques, o destaque wallpaper, ou vou criar um referência. Aí vocês procuram lá, tá, na outra rede. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem usar de referência pra fazer um desenho. Dá até pra imprimir e pintar, quem gosta disso, né. Assinando o desenho e é isso, pessoal. Um abração, até a próxima.